Olá, galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Billionary Beats. E vamos fazer uma reação que vocês pediram lá na nossa live. Estamos a priorizar as pessoas que estavam na nossa live para assistir os seus vídeos pedidos. Mas não quer dizer que não vamos fazer a reação dos outros vídeos também que as pessoas pediram. Vamos fazer tudo nas calmas, ok? Tudo ao seu tempo. Então, essa é a música que pediram do Amazônia, é Boy Bombá, clipe oficial. Vamos brincar de boy. Vamos lá, é Boy Bombá. Bombá, bombar em Angola, é um calão que nós falamos trabalhar. Por isso, achei engraçado quando a pessoa que pediu esta música, né, do Boy Bombá. Então, me interessou. Por isso, vamos fazer essa reação para acompanharmos. Estão preparados? Já começaram a preparar as pipocas? Vamos lá muito rapidamente! Yeah! A festa vai começar de novo, galera! Vamos brincar de boy! Todo mundo nesse ritmo! O nosso ritmo! O clamor dessa gente se vingiu de toada, virou hino nativo e topa qualquer parada. Conquistando e cantando, nosso povo mostrou. Esse boi é valente, esse boi é da gente. É Boy Bombá! Mano, os parentes amazonas se feitam pro mundo ver. A cultura cabocla famosa, nosso orgulho é o boi bumbá. Identidade de toda a Amazônia. É Boy Bombá! É Boy Bombá! É Boy Bombá! O clamor dessa gente se vestiu de toada, virou hino nativo e topa qualquer parada. Conquistando e cantando, nosso povo mostrou. Esse boi é valente, esse boi é da gente. É Boy Bombá! É Boy Bombá! Mas nós parentes amazonas se feitam pro mundo ver. A cultura cabocla famosa, nosso orgulho é o Boy Bombá. Identidade de toda a Amazônia. É Boy Bombá! 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 Olha aí! Vamos brincar de boi de volta, galera! Uh! Alô, galera! Vamos brincar de boi! O amor dessa gente se vestiu de toada Virou um hino nativo e topa qualquer parada O que estou te cantando, nosso povo mostrou Esse boi é valente, esse boi é da gente É boi bumbá, malaparentes amazonas Se feitam pro mundo ver, a cultura acabou com a famosa Nosso orgulho é o boi bumbá, identidade de toda a Amazônia É boi bumbá É boi bumbá É boi bumbá É boi bumbá Gostei dessa música, gostei Mereço uma salva de palmas Primeiro, é que mostra a cultura, a tradição da Amazônia Cultura do Brasil, um pouco aí o samba Não sei se estou enganado, se isso é samba Que me pareceu ser samba, o ritmo E aí, por que agora já não se ouve mais músicas de samba Eu quando estava em Angola ouvia muito samba Mas agora hoje ouve-se mais de sertanejo, pagode Até o pagode está um pouco tarde É mais sertanejo e forró Por que o samba está onde? Está desaparecido? O Brasil, culturalmente falando, é bem conhecido por causa da sua cultura Que fora do país conhecem mais como samba O samba, o carnaval, o futebol já não se fala E as novelas, é isso aí Por isso que gostei desta música E eu vou dar dez pontos para a instrumentalização Dez pontos para a melodia E a interpretação E pelo incentivo da cultura brasileira Aí vai os meus dez pontos Então, e vocês curtiram? E então é o meu amigo que pediu esta música na live Então está satisfeito? Então compartilhe, ok? Então, e nós vamos ir embora Tchau! Mas amanhã estaremos aqui outra vez Por isso, compartilha Ative o sino Para não perder outros vídeos Tchau!